Opa, é pra onda homebob. Ah, mas que parada, hein, cara. Ah, se eu não te conhecer, você vai te reforçar, velho. O cara colocou... Vocês vão entrar na NK-Team. Quem trocou? Auto Assign. O Leo. Ah, velho. Eu falei que ele podia colocar. Ele era do GK, hein. Sim, mas agora o DGS é o muta, pô. E aí, galera. Estamos aqui no private com os colegas. Olá, Marilene. Alguém vai puar, alguém vai puar, alguém vai puar, alguém vai puar. Vai puar. Escapa, nóis. Segueira que é 50 de fundo, Kink. Seguramos. Seguramos assim. Pô, a gente vai ter que matar o Tonelado e aparecer no vídeo ainda, gurizada. Aê, segura. Pô, o Sileo não morre, cara. Que louco. Opa. Eu errei 3, né? Sai, tira a cara arrombado. Ah não, a roubada deu o Kink. Opa, só uma Cink. Ah lá. Divade, vamos pegar a A, vamos pegar a A. Perdendo o Bravo mesmo? Pô, nós estamos perdendo o Kroll Bandida mesmo. A Bravo? Não, não estamos mais. Falta a porta. Pô, velho. Pô. Pô, e vi, hein? A gente tem que cair tudo no mesmo time já que a gente tem pra aí. Nossa, não vi que era meu parceiro. Opa, vai pra onda arrombada. Ah, mas que parado, hein, cara. Ah, se eu não te conhecesse, eu te reforçava, hein. Ah, vai pra onda, hein. Tanto o EV pra nós, opa. Opa. Luz e bi, luz e bi. Ah, recebi. Oi, celular. Nossa, que da hora, hein, velho. Tanto o EV. Nossa, vou deixar roubar a charme. Puxar, velho. Ah. Ah, por trás. Aê. Tá, agora eu vou ser desviajado, né, pessoal. Não pode fazer isso, cara. Não, agora eu não sou demônio que eles vão notar, velho. Luz e bi, luz e bi, luz e bi. Escuta. Não tá mais luzando o bi, não. Viado. Tava quase, cara. Ah, o Gira deve estar de coach lá na rua, cuidando bem, né, cara. Ah, o Gira deve estar de coach lá na rua, cuidando bem, né, cara. Depois os piadores se estupraram, tá pro U.T. Ah, velho. Tinha dois, eu nem vi. Perdei mais B. Agora é D6, agora é D6. Aqui, 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 é o Shilla, Shilla, chega, pô. Como você vê que eu tava aqui? Bora, 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 chega, Shilla. Tô rápido. Ah, seguramos. Tadinho demais. Ah, dá isso, safado. Vamos proteger a C lá, que a C tá... Castor, não viu a parte que não pode mentir, não é arrombado. E aí, ó o palavrão do meu vídeo, ó. É verdade, depois que passa de mim, tem que ser cuidadoso, pessoalmente. Arro, meu. Pô, filho, se eu me matou, eu te matei, velho. Nada mais junto, velho. Tá, tô indo. Ui, ui, ui. Obrigado. E, GGS, Leo. Fica operando a do avião. Ah, gordo, lazarina. Nem sei como que eu te matei, nem sei como que eu te matei Não pode, eu quero um AV, vocês podem... Soltei um agora, calma Muito boa Vou não varar aqui, mas não cola não Ah, vem um aqui ó Quanto o AV online Arrombado de coldblood Arrombado de coldblood Ah, morri Vou arrombado de coldblood Arrombado né cara, que são só o AV, o AV, o AV né cara O AV não O AV, cara Não, eu falo em português Eu falo em português, radical Olha aí, Pain Killer mano Pain Killer também, cadê ele? Nossa O AV veio subir Te salvei, Rom Ah droga, viado Arrombado de truque Arrombado de coldblood Roubaram o meu kill Roubaram o meu kill Vou proteger a... sei lá ó Quero matar eu fechile cara Aquela bica revestida Aquela bica revestida Deixei o Homer me matar agora Ah, deixei agora Aqui deitadinho, ah que Leo Camper O Vingador O Vingador O Vingador O Vingador O Vingador Entrou aí na pare também Esse bicho O Vingador Pega A e com pega C Perdei uma B lá Perdei uma B 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 O Vingador O Vingador Olha, pegou o shopper Que isso Não, mas ta liguei Aqui é o Tihra né velho Também, olha ali men, nós tamo com 7 Eu sou um guiado mesmo, cara. Ah velho, trunk de penkiller, trunk. Tô falando merda aí, tô de penkiller. Agora é que eu vi meus 7 squads, que era o quê? Ah, mas o 7 é agora, cara. Não tava 7 não. É porque o Vingador entrou. O Vingador entrou, pô. Por isso que é bom pro cavoutar a senha. Tem que derrubar a top aqui. Não, deixa aqui, o público é melhor. Vai correr um monte de gente que vai vir depois. Deixa eles pegar alguma bandeira pra não acabar. Não, deixa pegar nada, né. Ah cara, só 15 de barril zero, tá bom. Ê, mas tu camperasse pra cacete lá atrás. Eu fiz a roça lá atrás, né cara. Você camperou pra caramba lá no tank, lá embaixo. É, mais a Domination cara. Se fosse Tinet Match eu ia pra cima. Se fosse Domination. Tinet Match é muito ruim, cara. Conteja a bandeira, né cara. Isso aí é louco. Coloca Capture Refragment. Ah não, segue ruim. E é isso aí galera, valeu pelo vídeo e até um abraço. Até um abraço. Beijão aí, pô. Um beijo a todo mundo aí, valeu. Põe alto a time quando você for entrar na panela. Põe alto a time quando você for entrar na panela. T эн creators. Tão? TãoAS. Tchau.